Pois é, você teve um trabalho à toa, viu, minha cara? Porque eu não vou precisar de médico nenhum. Olha, deixa de bancar um engraçadinho na frente dessa... dessa mulherzinha aí. Você não tá em condições de dizer o que você quer, o que você não quer. Vocês estão vendo? Estão vendo como é que é? Agora ela só pensa em se divertir, farrear com aquele almofadinha engomado e pensa que eu não tenho esse direito também. Por favor, não é? Pelo amor de Deus, não é hora de ciúminho. Tenha dó. Mas peraí, que história é essa de ciúmes? Eu não acredito. A senhora acha que o meu noivo está com ciúme do seu caso? Minha filha, não se meta. Como não se mete? Como não se mete? Claro que eu me medo. Ele é meu noivo. E que mal lhe pergunto, ele é o que da senhora, hein? Não acredito no que eu tô ouvindo. Nem eu. Nem eu. Porque, olha, eu não sei com que direito a senhora se intromete na vida do meu noivo, entendeu? Se ele não quer se tratar, o problema é dele. Ora, me admira muito a senhora tão apaixonada e não tá preocupada com a saúde do seu noivo. Mas acontece que o meu noivo não é denguinho. Não quer sofrer, entendeu? Ele não quer ser enterrado antes do tempo num quarto de hospital. Não é denguinho. Ô, queridinha, ele tem cura, tá bom? Tá? Pelo que eu tô vendo, você não tem o menor interesse que ele se cure, não é? Olga, é uma ofensa que eu não posso admitir. Olha, pelo amor de Deus, Nabucco, você deve estar muito mal, viu? Pra ficar com essa mulherzinha mesmo. A inveja morreu de fome, né? Ah, vambora, 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 Nabucco, vambora, 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 que o ar daqui já tá ficando contaminado. Nós vamos pegar agora o nosso passaporte, não é? Sim, claro, claro, o passaporte, certo. Claro, vamos lá. Tchau, colegas. Candelária, eu acho essa mocinha muito mais venenosa do que a gente imagina. Olha, dona Olga, eu não gosto de me meter, não, né? Mas eu ouvi a conversa deles aqui agora há pouco. Coisa brava, viu? Eu vou contar pra senhora. Eu vou contar pra senhora. Não, eu não gosto de ficar falando, não, mas eu tenho certeza que ela não tava com dor de dente, coisa nenhuma. Ela tomou um refrigerante geladíssimo hoje pela manhã. Eu acho que isso foi uma desculpa pra arrancar dinheiro do pobre do seu Nabucco, sabe? Ele assinou um cheque pra ela pagar o dentista, só ela precisava ver. Uma fortuna. Que canalha. É, eu acho sim. Além do mais, a Elaine me disse claramente quando ela entrou aqui na academia, que ela tava atrás de um homem que desse pra ela uma vida melhor. Tá entendendo? Que ordinária, mas que ordinária. O pior de tudo é que além de arrancar o dinheiro do Nabucco, ela tá dando força pra ele não se tratar. Pelo amor de Deus, dona Olga, eu acho que a senhora tem que meter sua colher nessa história assim. Porque pra mim, isso aí tem outro nome, sabe? Golpe dos mais manjados. A menina que encontra um homem mais velho, que pensa que está desenganado e que certamente vai abrir a guarda pra ela, porque vai encontrar alegria, diversão, vida. O Nabucco caiu direitinho na esparrela dessa vicaristazinha. Mamãe, golpe é uma palavra meio forte, não é? É uma acusação grave demais. Olha, mesmo que ela tenha interesses suspeitos nesse relacionamento com o Nabucco, como é que ela vai conseguir arrancar dinheiro e bens que justifiquem uma armação desse porte? Porque ela é viva. Ela vai conseguir dobrar o Nabucco mais do que a gente imagina. A gente tem que avisar o filho dele. Eu já liguei pro Canadá pra falar da doença, mas ele não tá, tá viajando. Mãe, essa moça tá indo pro Caribe com o Nabucco, vai passar uns dias lá. Você acha que se ela não gostasse dele, ela ia topar isso? Pra uma pessoa do nível dela, qualquer migalha é banquete. Porque depois do que ela contou pra Candelária, o bate-boca que ela teve comigo, provam que eu tô certa, tá bom? Nós temos que desmascarar essa menina. Desmascarar. Olha, nem que a vaca tosse, o boi dance tango. Esta menina chantageistazinha vai sair daqui com o rabo entre as pernas. Assim vai.